Tá gravando. Soren tá gravando. Tá gravando mal. Ótimo, me avisa quando começar. Você já pode começar. Estamos aqui há duas horas, esse é o terceiro take. Eu tô ansiosa também. Mal, quantos vídeos você já gravou? Um monte. Tô sem gravar há tanto tempo que perdi o costume, não sei como vão reagir as mudanças Power. Só vai saber quando contar, agora vamos gravar isso logo. Já passou da hora. Power me diz, quando fazemos alguma coisa na hora. Gente, vamos gravar. O cartão de memória vai encher de novo. Já vai, Soren. Ei, gente. Voltei, de novo. É, eu sempre sumo e reapareço. Acho que já estão acostumados com isso, né? Vou melhorar, prometo. Para quem quer saber. Sim, eu ainda estou em recuperação por causa da cirurgia, os primeiros quatro dias foram os piores. Mas agora estou boa o bastante para voltar com os vídeos e dar continuidade aos projetos. Desculpe por os fazer esperar, mas nesse tempo consegui resolver muita coisa, ainda falta um monte, mas estamos indo bem. Assim como no ano passado. Esse ano, o canal, passará por mudanças, banner, intro, perfil, frequência de vídeos, conteúdo. E eu mesma. Eu vou mudar um pouquinho, e antes de ver todas as outras mudanças. Vocês têm que ver essa primeiro. Só preciso de um minuto para me trocar e já volto. Alguns momentos depois. Ok, essa é a nova. Eu, digamos assim. As mudanças não foram muitas. Só melhorei o que estava me incomodando, e assumi minha cicatriz. Depois de dois anos de canal, assumi essa cicatriz. Eu sou cheia de cicatrizes internas e externas na vida real, e aqui não é diferente. E finalmente não tenho vergonha de escondê-la. Quem sabe um dia eu conto como ganhei essa cicatriz, um dia talvez. Claro, também mudei os brincos das orelhas. E troquei de moletom, quem souber da onde é esse dragão comenta quero ver quem acerta. Finalmente trocou de moletom, posso me livrar do antigo agora. Se livrar, não power, vamos guardar ele. Vamos queimar. Não, não power, não vai queimar. Você usou por quase um ano todo, o bicho já está andando sozinho. É pra isso que máquina de lavar serve, eu lavava ele. Vamos só guardar. Queimar. Guardar power. Tá, tá bem. Guardar. Isso. Continuando, eu sei que vai ser estranho no começo, se acostumar com a minha nova versão, acreditem está difícil para mim. Mas logo o estranhamento diminui. Agora que conhecem meu novo look, a revelação do novo perfil, banner, e é claro a intro. Não vai demorar. Todos meus personagens, menos power e sorry, passaram por uma repaginada total, que eu acho que vão gostar. Vão vê-los no banner novo, e talvez numa possível série de vídeos. Era isso que eu precisava falar e mostrar, o canal vai voltar com tudo. Em 2022 terá mais coisas que o ano passado, e muita mais participação de vocês, irei explicar isso em breve. Estamos quase nos 35 mil inscritos, faltam menos de 2 mil se não me engano. Então a live vai acontecer quando chegarmos à marca. Ok, tenho que escrever mais alguns roteiros antes do sol nascer. Eu sou Mal, a maligna mística, e eu acho que vejo vocês na próxima. Finalmente, chega dessa roupa. Soren, pega o fósforo. Moramos numa casa na árvore, toda feita de madeira. Não é uma boa ideia mexer com fogo aqui. Vamos pro jardim queimar, a Mal não precisa ficar sabendo. Ficar sabendo de que power? Nada, nada não. Você não tinha ido escrever. Acha que eu sou surda. Fica surda quando coloca os fones de ouvido. Chega me dá isso aqui, se tentar queimar meu moletom, queimo seu chapéu. Não, não, não o chapéu não. Temos um acordo, sem fogo no moletom, sem fogo no chapéu. Agora me deixa voltar ao trabalho. E fica longe de tudo que seja inflamável. Para de rir Soren.